Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, seja muito bem-vindo à segunda edição do programa Pai Eterno Especial Romaria desta quarta-feira Quando é rezada a sexta novena preparatória para a grande festa no próximo domingo, dia 7 de julho E a gente agora já chama o Douglas Branquinho, que acompanhou agora há pouco a entrevista coletiva de imprensa Em que foi passado o balanço parcial da Romaria do Divino Pai Eterno Bom dia, Douglas Bom dia, Thalita, e acabou agora há pouco a coletiva de imprensa aqui no Santuário Basílica Com representantes da Romaria 2013 para fazer um balanço aí de como foi tudo até hoje, sexto dia da Romaria Falaram aqui vários representantes, inclusive o reitor do Santuário Basílica Agora você acompanha a fala da Polícia Militar, do Prefeito de Trindade e também do Padre Robson de Oliveira Nós estamos aí com grupos especializados atuando na área, Rotam, Chote, Choque, Giro Nós temos também o Graé, que é o grupo aéreo que está sobrevoando todos os dias a região central da cidade Temos aí inúmeros grupos do Serviço de Inteligência atuando também De forma que há todo um planejamento que tem corrido tudo muito bem Embora nós ainda estamos no meio dos festejos, nós ainda temos aqui, daqui até domingo ainda O crescimento do número de Romeiros que vamos receber Mas nós estamos preparados, fizemos um planejamento para a realização dessa festa Então cuidamos da infraestrutura, cuidamos das questões de segurança, de saúde Para que todos os Romeiros se sintam bem acolhidos Um balanço de qualidade, diferente de todos os 10 anos que eu tenho participado como reitor do Santuário do Divino Pai Eterno Esse ano uma segurança maior, uma organização maior, um respeito maior aos Romeiros Quando nós vemos uma rodovia tão bonita, tão organizada A gente vê acolhida boa, bonita, das pessoas que se sentem bem quando chegam à casa do Divino Pai Eterno A entrada da cidade mais bem elaborada, com centro de atendimento ao turista E a gente vê realmente que hoje o poder público, interessadíssimo em fazer o bem para os Romeiros Está cumprindo bem a sua meta e a gente quer que termine bem os próximos dias da festa O balanço geral mesmo, eu espero que seja muito positivo E nós que estamos aqui na Romaria podemos ver o quanto estamos surpreendidos pela qualidade e também quantidade de pessoas que vêm à Trindade Para vocês terem uma ideia, segundo dados da Polícia Militar, passaram por aqui até hoje 550 mil pessoas São 150 mil pessoas a mais do que no mesmo período da Romaria do ano passado Talita Obrigada Douglas e daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes desta entrevista Bom, agora você vai ver que os tradicionais carros de boi já tomam conta de Trindade Carreiros que mantêm a tradição viajam muitos quilômetros para participarem da Romaria do Divino Pai Eterno Os carreiros do povoado de Uruita, no município de Uruana, viajaram 10 dias até chegar em Trindade A gente vem tudo divertido, alegre, satisfeito com os companheiros E a gente fica só pensando de vir o outro ano que vem, de novo Gerações que se encontram na Romaria Zé Pedro, você gosta de ser carreiro? Gosto, adoro Porque assim é bom andar, esquecer o problema da vida, né? Bom oportunidade A compra de alimento, colchão, coberta E mais algumas coisinhas que ocupa E até peça mesmo do carro de boi a gente já traz pronto O grupo de Inhumas descansa próximo ao Santuário Basílica São quatro famílias que se ajeitam como podem Ah, vai esparramando colchão, um dorme na cozinha, outro na sala, outro no quarto Mas tá certo, a noite aqui fica cheio de colchão A comida é de primeira Hoje nós estamos preparando uma abobrinha com massa carne, né? Com rosana E um feijãozinho e um arroz só É muito bom, né? A união, vir fazendo a comida, todo mundo junto A união da família, né? Isso é muito bom, uma tradição muito antiga Bom, agora o programa Pai Eterno vai para um rápido intervalo E volta em instantes com mais Romaria 2013 Fique aí, a gente já volta E volta em instantes com mais Romaria 2013 De 28 de junho a 7 de julho Trindade, Goiás E nós voltamos ao vivo do Santuário Basílica de Trindade Nesse sexto dia de Romaria De amanhã até domingo A Vila São José Bento Cotolengo Está com uma programação especial Acompanhe É nessa animação que os 345 internos participam da Semana de Romaria Aqui a rotina também mudou Muita música e alguns temas como família Estão sendo trabalhados com quem mora aqui na Vila São Cotolengo Eles procuram dar essa ênfase também de fé, de piedade, de integração em todo o movimento da paróquia, do santuário A programação especial acontece nesta sexta, sábado e domingo Por aqui quase tudo pronto para os 3 dias de festa Dia 5, na sexta-feira, haverá a presença do grupo Ronda da Alegria a partir das 8h30 da manhã No dia 6, sábado, terá a apresentação do grupo de expressão corporal Raio de Luz E da dupla sertaneja Rony e Camargo Também a partir das 8h30 da manhã E a 1h30 da tarde é a vez da banda inclusiva Luar E da banda de pop rock Oblongues No dia 7, domingo, às 8h30 da manhã A banda inclusiva Luar se apresenta novamente Junto com o grupo de quadrilha de Brasília E a programação especial se encerra à tarde Com a dupla de sertanejo universitário e Goria Eu aproveito para fazer mesmo o convite A todos, sobretudo os romeiros Para vir visitar a vila Fazer doações E trazer alegria Porque para os nossos internos Esses visitantes São a família deles E quem vier ainda vai poder colaborar com a Vila São Cotolengo Repare na beleza dos artesanatos Que estão sendo confeccionados por essa turma Do Centro de Integração e Convivência O que for arrecadado com a venda desses produtos Será revertido para o local Podem entrar, participar Festejar com eles Se alegrar E estar aquela presença de calor De amizade De carinho De solidariedade E nós voltamos a falar ao vivo com o Douglas Branquinho Que traz mais detalhes do balanço parcial da Romaria Que foi passado agora há pouco Em entrevista coletiva com várias autoridades Douglas, é com você Talita, para que tudo dê certo É importante o trabalho de muita gente Você acompanha agora a fala das demais autoridades relacionadas Graças a Deus Não temos registro de nenhuma ocorrência de maior gravidade Temos ocorrências diárias Mas, igual a gente comentou São ocorrências simples São pessoas de maus surtos Queda de pressão Início de desmaio Em virtude da caminhada Em virtude de uma alimentação inadequada Mas, graças a Deus Não temos registro de nenhuma ocorrência de maior gravidade Nem óbito A ocorrência mais grave Só fora do evento da festa Teve uma situação de um homicídio Mas não relacionado à questão da festa A gente percebe Não apenas pela quantidade De pessoas que passaram Lá pelo centro de apoio aos Romeiros Que é um número 20% superior Ao ocorrido do ano passado Mas a gente percebe também na fisionomia das pessoas Aquela fisionomia de alegria De felicidade De poder estar participando De um momento tão bonito Que é a festa do Divino Pai Eterno Quero convidar todos a participarem Da festa do Divino Pai Eterno Aqui em Trindade, Goiás Essa devoção tão bonita Que toma Goiás e o Brasil cada vez mais Estejam conosco Celebrando até o dia 7 Quando teremos o belo encerramento Com os festejos Cujo tema Pai Eterno Eu creio em vós E como eles disseram Essa Romaria Dada a dedicação Dos setores envolvidos Tem de tudo Para ser a Romaria Mais bonita Dos últimos anos Pela quantidade de Romeiros Pela organização Então venha você também Para a Romaria 2013 Louvar o Divino Pai Eterno Talita Obrigada Douglas Agora nós vemos aí Imagem da Igreja Matriz Onde muitos Romeiros Estão nesse momento Acompanhando a programação Da festa do Divino Pai Eterno Nesse momento acontece Uma missa Na Igreja Matriz Nessa Igreja Centenária Agora nós vamos ver Imagens no Santuário Basílica Onde os devotos Já se preparam Para a missa do meio dia Muitos já estão chegando Para a missa do meio dia Acompanhando a oração Do Santo Terço E aí os devotos Vão fazendo suas orações Muitos chegam a todo momento Passam pela imagem Do Divino Pai Eterno Um grande encontro De fé Aqui em Trindade No coração do Brasil Você que ainda não faz parte Da Associação Filhos do Pai Eterno Comece esse caminho conosco É só ligar para o telefone 0 operadora 62 3506-9800 Ou entrar no site www.paieterno.com.br Você, colaborador É responsável pela realização Dessa festa E de muitas outras obras E assim nós encerramos Esta segunda edição Do programa Pai Eterno de hoje A gente se vê amanhã Você é nosso convidado Até lá Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai E a gente se vê amanhã E a gente se vê amanhã Obrigado.